Antigamente lá no tempo de papai Olava um solinho top sensacional Swing doido, a serpente é mortal Veneno não saia da cabeça do meu pai Vem rastejando a cobra, vai levantar Ela já quer entrar, ela já quer entrar Quando o solinho toca Rossa, rossa Rossa, rossa Rossa Vai descendo Vai subindo Vai mexendo Agora quica, quica Antigamente lá no tempo de papai Olava um solinho top sensacional Swing doido, a serpente é mortal Veneno não saia da cabeça do meu pai Vem rastejando a cobra, vai levantar Ela já quer entrar, ela já quer entrar Quando o solinho toca Vai descendo, vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo, vai nascendo, agora quica, quica Antigamente lá no tempo de papai Antigamente lá no tempo de papai Olava um solinho top sensacional 權 Egito doido doido, substantive Swing doido, vai heavier, vai sulfos coercionário Oh ti ti, já está na pergunta Lыми doido, a serpente é mortal Vem rastejando a cobra, vai levante la pesquisa Da lamba, vaiucanas 2049 a co Instead ofummimba Lincoln e duas medidas Vai descendo Vai subindo Vai mexendo Agora que